Hora da gente falar em saúde. E se tem uma coisa que esse friozinho pede, é um enroladinho de salsicha daquele ali bem frito, né? Vamos ser honestos aqui. Vamos falar bem a verdade. É o que pede, mas não pode exagerar. Comida muito boa pede no inverno, não é verdade? E a chegada do inverno sempre vem acompanhada de alguns quilinhos a mais. Para boa parte da população, tem problema. Por outro lado, a gente sabe que com as baixas temperaturas, o corpo também queima mais caloria. Então, vamos fazer uma conta? Será que a gente pode comer um pouquinho mais porque o corpo queima mais? Ou isso é balela? Dá uma olhada. O que não falta nas redes sociais, são dicas para quem quer se exercitar e manter uma dieta saudável. Acorda, princesa. Coloca a tua léssing, tua camiseta bem acolhada. Vai fazer teu treino. Se tu ficar em casa, tu não vai ficar gostosa. Ai! Mas o que a maioria das pessoas quer mesmo é comer uma esfirra, um risoles, uma coxinha e por aí vai. Você com uma sopinha, um chocolate quente, um chocolate faz parte, né? No inverno é mais difícil. Isso é fato. Essa nutricionista conta que percebe que seus clientes sentem mais dificuldade para manter a dieta repassada no consultório, neste período mais gelado. O nosso metabolismo, ele acaba ficando um pouquinho mais acelerado no inverno, ele acaba gastando um pouquinho mais de energia. Então, ao invés das pessoas darem isso ao favor, elas acabam descontando nos alimentos. Então, ela acaba comendo mais. E será que tem alimentos que podem dar sensação de saciedade, mas não pesar tanto? Sopas dos caldos são ótimas opções, é claro. Tentar optar por uma fonte aí de carboidrato, então colocar uma proteína que ela ajuda na saciedade, então vai ficar uma refeição mais completa. Ainda tem dica para quem não quer ter que compensar tudo no verão e garantir aquele corpinho sarado. No inverno, essa pessoa, ela consegue manter tanto o ritmo de exercício como a alimentação mais saudável, fazendo troca. Se nem às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo comer salada no inverno. Então, consome mais os legumes refogados, cozidos, faz uma salada mais reforçada, com o que doa, lentilha, grão de bico. Salada podia vir com gosto de hot dog, de pizza, que ajudava bastante, né? Estou aqui com a endocrinologista, a doutora Daniela Zaninelli, para conversar com a gente. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, que agradeço o convite. É verdade mesmo que o nosso corpo, ele precisa de mais calorias, mas também queima mais no inverno, doutora? Como é que funciona isso? Isso mesmo, a gente precisa de um pouquinho mais de calorias, como se falou, porque o metabolismo tem que acelerar para manter o corpo aquecido, né? Mas isso são poucas calorias a mais por dia, né? E o apetite aumenta além disso, né? Então, a maioria das pessoas acaba consumindo uma quantidade maior do que realmente precisaria. Queria pegar esse gancho que a senhora deu. A gente sente realmente mais fome no inverno? O corpo manda para a gente, assim, você precisa comer para guardar gordurinha? É isso mesmo? É isso mesmo. O nosso organismo é muito inteligente, muito sábio, né? Então, ele percebe esse gasto metabólico um pouquinho aumentado e manda uma mensagem lá no hipotálamo, onde é o controle do apetite, para que a gente coma mais. O problema é que a gente entende, assim, que tem que comer uma quantidade um pouco maior, né? Os alimentos são mais calóricos, geralmente, né? Esse apetite é por alimento mais calórico, esse que é o problema. Doutor, agora eu queria saber, o que a gente faz, então, nessa hora? A gente tem que comer mais. Mas o que a gente pode fazer para equilibrar essa conta? Comer um pouquinho a mais e não engordar tanto? Então, aí tem que ter um aumento de gasto energético, né? O exercício é um grande aliado. Ele não só mantém o corpo mais aquecido, mas ele faz uma troca de gordura por músculo. Quanto mais músculo nós temos, maior o gasto energético diário, né? Então, isso ajuda a equilibrar um pouquinho a conta. E qual exercício? Qualquer um, né? Então, movimenta-se, principalmente quem está parado, né? O que fizer, assim, de exercício vai ter benefício à saúde, tanto no peso, quanto na parte metabólica, no controle da glicemia, do colesterol, que também acabam sendo prejudicados aí nesse período. Uma outra coisa que muita gente faz nessa época, doutora, é aumentar um pouquinho o consumo de bebidas alcoólicas, de vinho, de quentão, de uma cerveja um pouco mais encorpada. Elas também aumentam o nosso peso, doutora? Com certeza, são calóricos, né? Então, o ideal é consumir líquidos não calóricos, principalmente água, chá sem adoçar, café sem adoçar, e evitar realmente essas calorias vazias, né? Que não são nutricionalmente aí muito vantajosas para o nosso organismo. Bom, se nós temos a caloria vazia, que não serve para nada, tem a caloria boa. O que, então, consumir nesse período, doutora? Então, lembrar que mesmo a caloria boa é caloria, né? Então, mesmo que você tenha uma ótima qualidade na tua alimentação, a pessoa fala, não, mas eu como tapioca, ponho o queijo branco... Eu como 15, não adianta, né? Exatamente, você tem que controlar a quantidade de calorias também. Então, procurar aumentar os vegetais, né? Nessa época cozidos, né? Quentinhos, assim, vão melhor. Vai comer uma massa? Não tem problema, né? Preferir a massa integral, o pão integral, o macarrão integral, e junto com ele, comer legumes, comer uma carne, porque esses alimentos ricos em fibras, eles te permitem comer um volume maior com menos calorias e dão mais saciedade. Água, doutora? Muita gente fala assim, ó, consuma dois copos d'água antes de alimentação e tudo. Isso pode ser, assim, um favorecedor para a gente nessa época? Sim, hidratação é super importante, né? Até muita gente que fica beliscando, às vezes está precisando mesmo de hidratação. Eu sou esse aí, o do belisco. E não ter as coisas no armário, né? Então, isso é muito importante. Esse controle da alimentação começa lá no supermercado, planejamento, né? Se você está com o armário cheio de guloseio, mas dificilmente vai conseguir resistir. Vamos pensar num adulto mais ou menos do meu tamanho, a média de um adulto é de 2 mil calorias, né, doutor? A gente pode chegar um pouquinho a mais nesse período do inverno, a 2.200? Até quanto é o máximo de caloria que a gente pode ir? Provavelmente a gente precisa de umas 100, 150 calorias a mais por dia, mas o organismo, ele dá conta disso, né? Então, você não precisa procurar alimentos mais calóricos para resolver a situação. Provavelmente você vai comer um pouquinho mais em cada refeição sem perceber. Doutora, para a gente finalizar, época de frio, as pessoas estão voltando a poder se reunir devagarinho que a pandemia está passando, vão comer uma pizza, vão comer um churrasco, dá para fazer aquele dia do lixo? Eu me enfiei o pé na jaca hoje, mas eu vou ter que compensar em algum momento? Isso realmente existe, doutora? Primeira coisa, não chame de lixo, né? É um prazer, né? Comida boa, a gente não pode chamar de lixo. Claro que pode sair, né, daquela dieta mais rígida, sem problemas, né? Uma, duas refeições por semana, talvez, tentar compensar nos outros dias, né? E fazer exercício regularmente. Isso vai te ajudar a manter o peso em dia. A senhora fala regularmente, pelo menos umas três vezes na semana, doutora, exercício? Sim, exatamente, né? Pelo menos dia sim, dia não é ideal. Muito bem, doutora. Daniela Zaninelli conversando com a gente, endocrinologista, obrigado mais uma vez pela sua esclarecedora entrevista e pela sua participação, doutora. Eu que agradeço, é um prazer. Um abraço, viu gente? Viu? Não é dia do lixo, é o dia da folga, tá? A gente dá uma folguinha pra gente mesmo e vai ser feliz.